E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje eu vou liberar uma planilha totalmente grátis, criada por mim mesmo, tá? Para você gerenciar de uma forma mais fácil e mais organizada os seus day trades com robôs Binary e Deriv. Para quem aí já conhece, eu tenho um site que é a Trader Bots Club. Lá eu libero robôs, libero cursos, libero muito conteúdo grátis. É nesse mesmo site que eu vou liberar esse download. Eu vou fazer o passo a passo aqui e também um vídeo tutorial de como você vai utilizar essa planilha. Eu recomendo mesmo que você assista, é praticamente uma aula do Trader Consistente que eu estou trazendo aqui para a Trader Bots Club, tá? Primeiro de tudo, galera, você que está assistindo o vídeo, se estiver no YouTube, no primeiro link da descrição eu vou deixar esse site aqui, Trader Bots Club. Caso você já tenha acesso a ele, faz o seu login. Caso ainda não tenha, clique em cadastrar-se, coloca seu nome, seu e-mail e sua senha, clique em confirmar e seu acesso será imediato para o meu site. Vou fazer aqui o meu login, que eu já tenho o meu cadastro. Você estará na página inicial, no seu painel de membros. Aqui tem muito conteúdo legal para você estar observando aí, de curso, de robôs. Logo mais tem loja também, vai ter muita coisa interessante aqui. E a planilha está logo na primeira página nessa faixa. Baixe gratuitamente a melhor planilha de gerenciamento para suas operações com robôs traders. Você vai clicar aqui, ver tutorial da planilha, que será esse vídeo que eu estou gravando em questão. Clica aqui, baixar planilha de gerenciamento e você vai para o Mediafire e clica aqui no download. Planilha em Excel, totalmente grátis, sem propagandas, tá? Aí você vai ter essa planilha aqui disponibilizada. Onde tem esse cara aqui, esse cara estranho, vai ter aí já disponibilizado no seu computador essa planilha. Aí vem a pergunta que muitos fazem, gente. Poxa, Cris, eu até tenho o pé atrás de tanta coisa grátis que você libera. É liberar robô, liberar arquivo, faz curso grátis. Qual é o segredo? O que você tem por trás disso? Qual que é a malícia? Pessoal, não tem malícia nenhuma. Eu faço o quê? Tudo que eu faço, até hoje pelo menos, é tudo de uma forma orgânica. Eu não patrocino nada. Eu não tenho anúncio em Facebook, Instagram, YouTube. É tudo via conteúdo que se espalha ou por indicação, ou as pessoas me acham pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Google. E eu não faço nada patrocinado. Pelo menos não até agora. E a minha forma de ser cada vez mais conhecido, é chegar a mais pessoas, é através de um conteúdo diferenciado. De um conteúdo grátis, mas que agregue valor. Isso não quer dizer que eu não esteja monetizando as minhas coisas. Dentro dessa minha própria planilha, eu tenho as minhas propagandas. Aqui eu faço o quê? Propaganda do Trader Consistente, propaganda do método ABR, propaganda da TBC, que é a Trader Bots Club. Você pode conseguir essa planilha, não pelo meu site, mas alguém fez o download, divulgou em algum grupo, em algum lugar. E você, às vezes, não pode. E a pessoa que pegou essa planilha, pode nem conhecer a Trader Bots. Quando clica aqui, ela faz o seu cadastro lá. Ela faz o cadastro lá, conhece meu trabalho. E assim ele vai se espalhando de uma forma orgânica, de uma forma menos forçada. De aqui, uma forma mais interessante que eu gosto de utilizar. Isso eu sempre deixando claro. Não que futuramente vocês vejam o meu trabalho patrocinado por aí. Com anúncio, rede social, tanto YouTube quanto Instagram também. Tem aqui meu aplicativo. Tem aqui meu site de compra e venda de dólar. Tudo isso é uma monetização que fica de forma indireta. Aí tem esses meus links aqui. Para quem não é inscrito, quando clicar aqui, vai lá para o meu canal no YouTube para se inscrever. E assim eu vou divulgando cada vez mais o meu trabalho com um conteúdo de graça, porém diferenciado. Aqui meu Instagram, meu contato no WhatsApp, atendimento automático, Telegram, e-mail. Aí vocês vão dando uma olhadinha aí depois. Agora, vamos para uma geral sobre a planilha e depois utilizar ela aqui de uma forma mais prática, tá? A planilha, pessoal, se resume em algumas categorias. A primeira aba, calculadora de martingueio. Ó, mais uma forma que eu monetizo aqui, pessoal. Quando a pessoa clica aqui, ela vai lá para o trader consistente, entendeu? Quando clica aqui, é para o meu site trader binário. Quando clica aqui, ela se afilia na corretora através do meu link. É tudo uma questão de monetização através desses meus produtos gratuitos. É errado? Não é. Eu vejo como uma coisa assim. Como você está divulgando, está criando um conteúdo, está se dedicando a fazer um trabalho, eu não vejo problema em você divulgar o seu link de afiliado também, tá bom? Aqui nós temos a primeira aba, que é a calculadora de martingueio. Para quem conhece o meu trabalho há um pouco mais de tempo, sabe que essa minha calculadora, você consegue saber quanto de exposição de banca você precisa para fazer tal operação. Se você tem 100 dólares e vai operar highs and fall e quer colocar uma taxa de martingueio de 2, você vai saber exatamente qual será a sua exposição no mercado. Quer operar com higher and lower, uma exposição de 30% de barreira. Aqui você vai saber exatamente quanto de exposição você vai ter no mercado se chegar até o quinto gale. Isso aqui eu vou fazer na prática, tá? Eu estou passando primeiro uma geral sobre a planilha. Depois da calculadora, pessoal, você vem o quê? Todos os meses do ano para você computar os seus dados. Você vai colocar o seu lucro e vai colocar o bot utilizado. Só aqui que você vai mudar a informação e aqui. Quando você clica em qualquer outra cédula, você não vai conseguir mudar a informação. É outra coisa que eu consegui fazer aqui, que é bloquear a planilha e deixar aberto apenas as partes que você consegue, que são interessantes para você preencher. Porque aí você não vai se confundir e você vai sempre certinho aonde você tem interesse em fazer o seu gerenciamento. Passando todos os meses aqui, vamos passar todos aqui, vai chegar a última que são os resultados. Toda vez que você fecha janeiro, aí você vai ter aqui, janeiro de 2022. Estamos em abril. Você vai colocar o seu resultado final de abril. Digamos que você teve um resultado positivo de 55 dólares. Aqui já vai transformar em reais. Você vai estar sempre atualizando a sua taxa de dólar aqui. E automaticamente já joga também numa evolução de ganhos através de candles para ficar ainda mais visualizável esses ganhos. Então eu vou agora parte a parte para que fique bem interessante, bem entendível aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar na calculadora de martingueio, gente. Aqui, calculadora de martingueio. Deixa eu abrir também a minha planilha aqui. Na verdade a minha página de robôs, tá? Para que vocês tenham ainda mais prática. Essa aula pode sim ficar um pouco mais comprida, porque eu quero fazer um negócio bem detalhado, tá bom? Então já estou entrando aqui na minha parte de bots. Já estou aqui. Aqui tem os meus robôs, certo? Não estou logado. Não preciso logar para que vocês vejam o que eu quero passar, tá? Então vamos lá. Aqui, calculadora de martingueio, gente. A primeira aba. Digamos que você tenha aí uma banca de 100 dólares. E você vai operar com um robô aqui. Vamos pegar um robôzinho. Eu vou pegar o robô Untik, número 7. Esse robô, gente, ele trabalha com Ryzenfall. Tá vendo aqui? Ryzenfall é o simples sobe e desce do mercado. Você vai comprar um contrato aqui. Se você apostar em call e ficar acima da sua entrada inicial, você vai ganhar. Se você apostar em put e ficar abaixo da sua entrada inicial, você ganha, certo? Esse tipo de contrato te traz 95% de profit, no caso de você começar com uma stake de um dólar. Vamos colocar aqui, índice de volatilidade qualquer um, que é independente. É sempre constante os lucros no Ryzenfall, tá? Vamos colocar aqui, sobe e desce, que é o Ryzenfall. Vamos colocar aqui 5 ticks, começando com um dólar. Essa operação vai trazer 95% para ganho, 95% para perda. Você vem aqui na planilha, um dólar, que você vai utilizar de stake inicial. Você vai ver o fator de martingale no robô. Você vem aqui, vamos colocar lá na planilha. Qual que é o fator de martingale desse bot? Você vem aqui, acha o fator de martingale. Tá vendo aqui, ó? Vezes 1. A maioria dos robôs, gente, quando você pega a taxa de martingale, que costuma estar na aba 4, não é sempre a mesma coisa, tá? Ou tá na aba 1, ou tá na aba 4. Eles colocam sempre, somam uma unidade a mais. Se aqui tá 1, ele vai pegar a sua entrada, o que você perdeu, e vai fazer vezes 2, tá? Vai sempre somar uma unidade. Se você tem uma taxa de martingale aqui, 3. Ele vai somar uma unidade a mais. Ou seja, quando você perder, vai fazer vezes 4, tá bom? Então, é sempre interessante que numa conta virtual, você faça a operação, veja exatamente se o martingale tá sendo respeitado com o número da taxa, ou se está somando uma unidade a mais, tá bom? Sempre façam isso daí. Esse aqui, tava 1 aqui, e ele faz vezes 2. Ele dobra a banca. Então, tá exatamente o que está na calculadora nesse momento. Se você entra com 1 dólar, com taxa de martingale vezes 2, a um lucro de 95%, essa daqui será a sua sequência de stakes, tá? De ganhos na plataforma com o robô. Você vai entrar com 1 dólar. Perdeu, sua próxima stake são 2 dólares. Perdeu, sua próxima stake vai pra 4 dólares. E assim, até a 18ª entrada, que eu já deixo programado aqui pra você dar uma olhada. Toda vez que você entra com 1 dólar e ganha na sua primeira entrada, você vai ter um lucro de 0,95. Se você entra na segunda entrada com 2 dólares, seu lucro vai ser de 1,90. Na terceira entrada, seu lucro vai ser de 3,80, tá? Aqui são os ganhos. E aqui a parte da exposição de banca. Quanto que você vai se expor no mercado caso você chegue até a terceira entrada? Um total de 7 dólares. Nada mais, nada menos, que é somar as suas três primeiras stakes. Caso você chegue na sexta entrada, vai, eu tenho uma banca de 100 dólares e quero trabalhar com esse robô número 7. Raiz e no FAO. Programação tá aqui, certinho, dá stake, marketing e porcentagem. E eu tenho 100 dólares de banca. aonde que eu consigo chegar até a sexta entrada. Por quê? A partir da sétima, você tem uma exposição de 127 dólares. Você não consegue mais chegar na sétima entrada. Aí você vai até a sexta com 63 dólares. Cris, eu tenho lá 100 dólares de banca. Eu tô entrando com 1 dólar. Minha stake inicial pode começar com 0,35. O que você pode fazer? Chegar aqui, baixar para 0,35 a sua stake inicial, que você vai ver aqui embaixo que a sua exposição agora aguenta até a oitava entrada. Você começa com 0,35. Se você precisar de 7 gales para recuperar seu prejuízo, você vai até a oitava entrada. Só que você, pessoal, tem que ficar o quê? De olho na questão do dado a sua stake e do seu ganho. Por exemplo aqui, na terceira entrada eu entro com 1,40. Eu ganho 1,33 e recupero o meu prejuízo da segunda entrada de exposição de banca. Ou seja, eu ganho 1,33 na terceira entrada e tinha perdido 1,05. Ou seja, eu recupero o meu prejuízo e ainda tenho lucro. Vai chegar uma hora que você vai estar em uma certa entrada, em um certo gale que você não consegue mais recuperar o seu prejuízo passado. Aí você decide se você quer aumentar sua taxa de martingueio. Por exemplo aqui, na sétima, na oitava entrada, gente. Na oitava entrada, a pessoa entra com 44,80 dólares, ganha 42,56, mas a perda dela é de 44,45. Mesmo que você saia na sua oitava entrada, você ainda vai ficar no prejuízo em torno de 2 dólares aí. Entenderam? Aí se você quiser pegar o bote, aumentar aqui para 2,1 taxa de martingueio, você vai ver que na sua oitava entrada, você vai ganhar aqui, 59,89 e vai conseguir cobrir o seu 56,99. Isso aqui, gente, é muita prática. Tem a galera que já sabe usar, que é mais antiga, que está já no canal faz tempo, já sabe utilizar a calculadora. Quem está chegando agora, só usar é a prática que vai fazer você começar a ter uma vivência melhor com essa calculadora. Mas eu digo, você não precisa colocar o bote para trabalhar para saber a sua exposição. Apenas com essa calculadora, você já consegue saber quanto você precisa de banca para tantas entradas no mercado. Vou fazer só mais um exemplo com o modelo Higher and Lower. Vou vir aqui na Binary, onde você vê a taxa de porcentagem. Aí você vem aqui, eu quero trabalhar o superior e inferior, que é o Higher and Lower, aquele que você estabelece uma barreira de compensação. Digamos que eu quero trabalhar na alta do mercado, eu quero apostar na alta, ou seja, a minha compensação de barreira tem que estar para baixo, para me dar segurança. Eu vou colocar um sinal de menos aqui, e essa barreira no momento, gente, está me trazendo 15% de ganho, quando eu ganhar um contrato com um dólar, vou ter 0,15 centos aí. Por que pouco? Porque a minha barreira está bem distante da minha entrada inicial. Eu tenho uma segurança muito grande nessa operação. Se eu quiser diminuir a minha segurança, ter mais riscos, eu vou diminuir a minha barreira aqui, para 0,04. Minha barreira já me traz agora uma porcentagem de 31%, e eu falo, vou trabalhar com essa porcentagem. Você vai na sua calculadora, coloca um dólar aqui, coloca 31% de profit, aí você vai ter essa sequência agora. Primeira entrada, um dólar. Segunda entrada, com taxa de martingale 2,10, daquele meu último exemplo. Você vai ver, gente, que já no seu segundo, vai no seu primeiro martingale, sua segunda entrada, você já não consegue mais recuperar seu prejuízo passado. Por que? Sua segurança está muito grande nessa operação. Você precisa o que? Aumentar o seu martingale, ou diminuir a sua segurança na barreira. Digamos que você queira aumentar seu martingale, vamos colocar 3. De 1 dólar, vai para 3 dólares, a sua segunda entrada, a terceira entrada vai para 9 dólares. Aí você vai ver aqui, segunda entrada, ainda não consigo recuperar meu prejuízo. Terceira entrada, menos ainda, de 2,79 que eu ganho, eu perdi 4 dólares. Aí você vem, vou colocar 3,5 de martingale. Aí você vai ver aqui, de 13,50 eu ganho 1,09, 1,09 vai cobrir a minha exposição de 1 dólar que eu perdi. Na terceira entrada, eu ganho 13,80, mas não cubro a minha segunda. E nisso, pessoal, você vai equilibrando aí as suas stakes. Claro que quanto maior sua segurança, maior será o seu fator de martingale para recuperar seu prejuízo. Se você colocar 5 de martingale aqui para uma operação de 31%, você vai ver que na terceira entrada você já recupera o que você perdeu na segunda. Na quarta entrada, você recupera o que você perdeu na terceira. Mas olha a exposição de banca numa quinta entrada. você já precisaria de uma banca de 780 dólares. Então você tem que estar sempre de olho se vai lhe compensar uma segurança muito baixa porque o seu martingale cada vez será mais alto, tá? Mas com essa calculadora aqui você vai ter tudo isso aí à sua disposição antes de você ficar colocando lá o robozinho para trabalhar. Jogou aqui seus dados de gerenciamento, viu que está interessante para a sua banca, a operação? Coloca aqui e você vai ter tudo certinho antes de ficar lá testando na prática, tá bom? E as únicas coisas que você vai conseguir mexer nessa planilha são essas três informações. Se você apertar aqui, você não vai conseguir mudar nada porque aqui é tudo fórmula, tá? Aqui é o importante que vocês vão mexer. Beleza? Calculadora está aí. Então caso vocês tenham, não tenham na verdade entendido algum ponto, volta um pouquinho o vídeo, vê novamente, vai praticando em conta virtual para ficar craque nessa calculadora. Vamos agora para os meses, pessoal. Digamos aqui, ó, que eu comece com uma banca aí de 100 dólares. Deixa eu fechar aqui. Começou com uma banca de 100 dólares, gente, ó. Está aqui o valor. Ah, vai. Comecei com uma banca menor. 50 dólares aí, ó. Coloquei 50. Automaticamente já vai mudar o meu valor aqui embaixo, tá? Para o valor inicial. Aqui a banca atual, ela vai aumentando de acordo com os lucros que você vai jogando aqui. Digamos, vai. Eu estou no robô aqui, que é o número 7. Aqui, o nome do bot é 1TIC hashtag 7. No dia 1º de janeiro, eu utilizei esse robô e ganhei 2 dólares aí. Coloquei o número 2 aqui. Aí você vai ver que o seu valor final foi para 52 dólares, tá? Ele já vem automaticamente aqui para o dia 2 de janeiro com o valor atualizado. Nós trabalhamos aí sempre em cima de uma banca atualizada. Eu deixei aqui, pessoal, uma meta de 2% por operação. Aí já vai estar sempre calculando. 2% de 50 dólares, a meta seria de 1 dólar. Você ganhou 2 dólares, está aqui no positivo e já vai também ficar o número em reais, tá? Aqui do lado, também tem uma planilha de evolução de ganhos, está vendo? Todos os dias aqui. Toda vez que você atualiza um dado, ele vai jogando ali, quer ver, ó? No segundo dia, eu ganhei 5. No terceiro dia, ganhei 4. No quarto dia, não trabalhei. Dia 5 de janeiro, também não. Dia 6 de janeiro, eu fiz mais 10 dólares. Aí você vai vendo sua meta, se você quer respeitar ou se você quer fazer mais, tá? Eu aqui, ó, quando você muda o valor da meta, eu deixei 2%, quer colocar 5%, você vai colocar, já vai atualizar todos os valores dessa coluna aqui, está vendo, ó? Todos eles já foram alterados. Ele vai estar sempre se baseando em cima do seu valor inicial daquele dia. Se eu coloco 2% aqui, já vai atualizar novamente para o valor inicial. Aí você vai fazendo, vai jogando os valores que você está fazendo aí com o robô, ou até mesmo manual, se você quiser utilizar. Mas aqui eu deixei especialmente para robô, porque a TraderBotsClub é onde libera muito robô de graça, né? Onde você pode estar utilizando. Aí você vem aqui, ganhei 25 dólares, ganhei 5 dólares. Aí você vai colocando os valores, gente, aqui do lado, ó, você vai pegando todos os seus ganhos. Vai subindo, vai descendo. No final da planilha, ele já vai deixando somado aqui, está vendo, ó? 77 dólares em janeiro até o momento. Aqui eu não mudei, né? Vai estar em reais, mas é em dólares. O reais está aqui, está vendo, ó? 377,30 reais. Você vai jogando o valor aqui, completa aí os dias do mês que você fez, completou o valor, deu 98 dólares. Você vai lá na última planilha e coloca aqui, ó, em janeiro, abril, aqui abril de 2022, eu ganhei 98 dólares. Isso aqui já vai atualizar para o valor em reais. Quando você quiser atualizar a cotação, você muda aqui, ó, dólar, 4,90, você coloca 4,80. Você vai ver que já vai atualizar os resultados dessa aba da planilha, quanto também de todos os meses anteriores. Se eu mudo 4,80, aqui em dezembro vai estar 4,80, em novembro vai estar 4,80. Apenas um lugar que você muda já pega todos os meses da planilha, tá bom, ó? Se eu venho aqui, coloco 4,70, você vai ver que mudou também em novembro, mudou também em dezembro. Você vai lá em janeiro, também já mudou aqui em janeiro para 4,70, tá vendo, ó? Automaticamente já está dinâmico, né? Tá dinâmico e automático aí essa mudança dos valores. O que você vai precisar colocar aqui é só jogar seu lucro e colocar qual foi o bot atualizado, qual foi o bot utilizado. No primeiro dia, você colocou, você usou o bot TIC, né? 1 TIC, hashtag 7, e assim você vai colocando. No dia 2 de janeiro, eu coloquei, eu usei o bot, vamos ver aqui, ó, na planilha. Eu utilizei o bot Cleópatra 12, aí você vai lá na planilha, bot Cleópatra hashtag 12. E assim, pessoal, você vai colocando o valor que você ganhou e o bot que você utilizou. Se por acaso você perder, gente, também você vai gerenciar da mesma forma. Você perdeu com o bot, vamos ver, o McFly 10. Você vai chegar aqui, ó, no dia 3 de janeiro, eu usei o bot McFly número 10 e eu não ganhei, eu perdi. Eu perdi aqui 10 dólares, menos 10. Você vai colocar menos 10 aqui, ele vai tirar automaticamente também do seu valor, tá vendo aqui em vermelho? Você perdeu 47 reais e no outro dia de 57 que você estava, você vai começar com 47. E você vai só completando aí, gente, tá vendo? ó, digamos que em janeiro eu consegui esses 84 dólares. Você vai lá, resultado, janeiro, 84, né, 84, né? Eu coloquei aqui, 84 que somou. Fevereiro, você começou com quanto? Vamos ver aqui com quanto que você terminou janeiro. 184 dólares, né? O 100 que você, o 50 que você iniciou, você teve mais 84 dólares de lucros, né? Você termina com 134, você vem em fevereiro, coloca aqui 134. Automaticamente já vai mudar a planilha e começa aí o novo mês de lucros. 1º de fevereiro, ganhei 10. Com o bot, bot, vamos ver aqui um novo. Tô só exemplificando, tá, gente? Bot Hércules número 8. Você vai colocar aqui, ó, bot Hércules número 8. E assim você vai completando um por um. Você vai ver que aqui também a planilha de fevereiro vai também atualizando, tá? Vai jogando o valor aí, gente, sempre de acordo com o seu gerenciamento. Vai ficar muito simples de você estar gerenciando tanto ganhos quanto perdas. E você vai estar vendo sempre essa sua evolução aqui no gráfico lateral. Foi lá, terminou o mês de fevereiro, março, abril, vai jogando sempre aqui, gente, ó. Ganha quino em fevereiro, não, em maio, comecei em abril, né, por exemplo, eu tô colocando o mês que nós estamos nesse momento, 84 dólares em abril, depois você ganhou 55 em maio, aí você veio, ganhou 34 em junho, se você perdeu 30 em julho, você vai colocando sempre aí os seus ganhos e suas perdas e aqui embaixo você vai tendo uma noção de quanto que você tá ganhando. Quando acabam-se os meses de 2022, você vai colocar na parte de 2023, correto? Vamos colocar aqui vários valores, vai, 45 aqui, mais 67 aqui, mais 110, mais 150, mais 98, tá? Aqui você viu que completou todos, todas as candles em azul, né, você tá vendo que representa o ano de 2022, a partir do momento que você começa 2023, você vai jogando aqui, ó, terminou com 613 dólares no positivo, isso equivale a 2.881 reais, caso você mude aqui pra 4,90, já vai atualizar pra 3.003 reais, tá vendo? Agora vamos começar o mês de, o ano de 2023, você vem aqui, 120 reais em janeiro, aí eu ganhei mais 87 em fevereiro, perdi 40 em março, você vai completando, gente, ó, só pra vocês verem bonitinho como que vai ficar os valores lá embaixo, vai só completando, primeiro você completa o mês, pra depois jogar aqui nessa última aba, que você vai ter um resultado final, tá, dos seus resultados no mês, aí vem aqui, perdi 80 nesse, e aqui eu perdi de novo mais 45, vamos colocar aqui agora, olha aqui, essa parte laranja agora, representa 2023, onde você chegou em janeiro quase em 600 reais, tá aqui 588, fevereiro ganhou um pouco mais de 400, em março você perdeu, tá vendo? Vai sempre tá numerando tudo bonitinho, gente, vai jogando, vai aparecendo mais candles, 2024, agora, a candle é cinza, tá vendo? Vai tá 100% aí, gente, pra vocês efetuarem o gerenciamento de vocês, sempre colocando o primeiro no mês, em questão que você está, como estamos em abril, hoje é dia 25, se você fizer um day trade hoje, ah, ganhei aqui 30 dólares com o bot, o Shelby, bot Shelby número 60, pot Shelby número 60, aí você vai ter aqui já seus 60 reais que você começou dia 25, tá vendo? Vai lá em cima porque ele já transforma em reais, o real tá o quê? 4,90 porque eu coloquei lá na frente esse dado, aí você vai completando aqui, chegou no final do mês, qual o valor total, positivo ou negativo? Vai chegar lá na última aba e vai jogar certinho, por que que eu não coloquei pra puxar de forma automática? Porque essa planilha, gente, ela vai estar eternamente na mão de vocês, caso você chegue aí, ah, só conheci o Cristiano e essa planilha em 2023, aí esse 2022 não vai servir mais pra você, só muda aqui, gente, ó, 2023 USD, certo? Aqui, 2024 USD, você muda todos, tá bom, gente? Aí você já vai ter a mudança aqui embaixo também, se eu coloco de uma forma automática, vocês iam ficar meio que preso nisso, iam ficar meio preso nas informações, essa parte manual você pode estar mexendo aí também, que às vezes você pode me conhecer essa planilha aqui só em 2024 também, aí você coloca 2024 pra cá, atualiza a sequência e vai utilizando aí normalmente como eu vim ensinando, tá bom? Então galera, essa é uma planilha aí pra você estar utilizando agora, a minha anterior que eu liberava, era algo bem simples, né? Tinha a calculadora de martingale e mais uma aba apenas mais funcional pra colocar dias lá, é tudo certinho, só que agora tá mês a mês, evolução de ganhos, tudo bonitinho, tudo separado aí pra que você não fique perdido nos seus ganhos e também nas suas possíveis perdas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, pode mandar e-mail, tudo certinho, aqui a minha primeira parte é realmente uma pegada mais de informações de contato, meu conteúdo pago também pra você começar já da forma correta do início, tá? Começa certinho aqui, trader consistente, onde eu passo por estratégias manuais, robôs traders, meu conteúdo não se resume apenas a opções binárias, também tem aí criptomoeda, também tá entrando bolsa de valores, tem uma coisa, é um conteúdo bem legal, quando você clica aqui você já vai pra minha página pra você tá vendo exatamente o que eu estou ensinando de uma forma monetizada, mais avançada, tá? Mas o conteúdo grátis aí, ele também é bem interessante, eu espero que vocês gostem, deixem aí o feedback, o que vocês acharam da planilha, se ficou legal, se ficou interessante, espero sim que vocês gostem, eu se estivesse começando agora essa planilha aqui ia me ajudar pra caramba no meu controle, aqui galera, vocês não precisam ficar apenas presos no meu site, lá no TraderBotsClub, quer usar um outro bot que seja seu, você pode colocar o nome aqui, o nome do meu bot, aqui bot, bot, Márcio, bot Márcio, que é o seu, aqui você usou o bot Money, que é o que você tem também, aqui o bot Tufão, e assim você vai colocando, pode usar o meu, pode usar de outra pessoa, pode usar o seu também, você vai colocando da forma que você quer, tá? Aqui eu dei um exemplo baseado na TraderBotsClub, que você escolhe aqui, mas fica aí a seu critério, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, planilha show de bola, tá aqui no início da TraderBotsClub, faz aquele passo a passo, vai estar naquela faixa, esse vídeo, esse vídeo tutorial vai entrar aqui, tá? Clicou aqui, esse meu vídeo vai estar aqui, explicando novamente, né? Pra você ter, ficou alguma informação perdida, volta lá, vê o vídeo de novo, é pra você aprender 100%, clica aqui pra se cadastrar na Binary ou na Derive, caso você não tenha cadastro e aqui você baixa a planilha de gerenciamento, beleza? Então é isso aí, galera, qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí nos comentários, só entrar em contato, segue no Instagram também o TraderBinário e é isso aí, pessoal, grande abraço a todos, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho